Olá, meu nome é Agatha, sou estudante de medicina da Universidade de Brasília. Eu me inscrevi no evento Valor da Ciência porque eu acho muito importante conversarmos sobre a importância de uma medicina baseada em evidências, em estudos sólidos, comprovada, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo com a difusão de fake news, com o questionamento de princípios básicos da ciência. Além disso, porque eu teria essa grande oportunidade de destacar a cara, de poder conversar e aprender um pouco com pessoas que lideram a ciência no mundo, como é o caso da nobelista Ney Britsmove. E o que eu espero do evento é justamente poder aprender um pouco, um pouco da experiência dela para a minha vida e de poder gerar esse debate que vai contribuir para a comunidade brasileira.